Na aurora da história, onde as linhas do tempo se entrelaçam com as páginas da fé, emerge a Saga das Terras Sagradas de Israel, uma narrativa que desafia os confins do tempo e une os destinos de três grandes religiões. Como que traçado pelas mãos divinas, o Estado de Israel, um jovem nação, despontou em 1948, mas suas raízes se aprofundam em uma tradição que se estende por séculos, um conto épico enraizado nas páginas da história. Nesse solo árido, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo encontram seu ponto de convergência, pois para todos eles, essa terra é sagrada, um lugar onde o divino e o humano se entrelaçam. E como todos os grandes contos, a história começa com uma promessa divina, uma promessa que ecoa desde as escrituras sagradas. A Bíblia e a Torá, as epopeias antigas, traçam as raízes do povo judeu até Abraão, um homem que vagou pelas terras da antiga Mesopotâmia. Deus, em sua magnanimidade, prometeu a ele e a seus descendentes a terra de Canaã, a terra que hoje conhecemos como Israel. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3 nos diz, Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartiei uma grande nação e abençoartiei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. A promessa divina se transformou em uma jornada épica, com seus descendentes formando doze tribos distintas, cada uma com sua própria história, suas próprias lutas e triunfos. Essa jornada levou-os ao Egito, onde enfrentaram a escravidão, mas Deus não os abandonou. Ele enviou Moisés para liderar seu povo à liberdade e de volta a Canaã, a terra prometida. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8 diz, Disse o Senhor, Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, a uma terra que mana leite e mel. Lá, eles enfrentaram a árdua tarefa de conquistar a terra, habitada por outros povos. Uma batalha épica que moldaria seu destino e sua identidade. Os heróis dessa saga incluíam figuras notáveis como Davi, o destemido, e Salomão, o sábio, que ergueram um magnífico templo em Jerusalém, um símbolo de sua fé e unidade. No entanto, essa era de esplendor foi seguida por um período de divisão com o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul, cuja capital era Jerusalém. Foi da tribo de Judá que o termo judeu derivou, dando nome à religião que ainda persiste. No turbilhão da história, em 721 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel, deixando apenas Judá intacto. Mas a tragédia não cessou, e pouco depois, os babilônios invadiram Judá, destruindo o templo e deportando muitos judeus cativos. Contudo, a esperança se renova nos momentos mais sombrios, e com a ascensão dos persas, os judeus tiveram a oportunidade de retornar a Jerusalém e reconstruir o templo, um símbolo de ressurreição e perseverança. Segunda Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23, diz No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo Assim diz Ciro, rei da Pérsia, O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Além das histórias conhecidas, algumas versões da Bíblia incluem textos apócrifos, e a Torá oferece vislumbres adicionais da história que seguem. Por exemplo, essas fontes narram como os judeus resistiram aos gregos, que profanaram o templo em Jerusalém durante a revolta dos macabeus. Essas lutas não apenas moldaram o destino dos judeus, mas também fortaleceram a importância espiritual de Jerusalém. No entanto, as histórias bíblicas transcendem as fronteiras de uma única fé, e a ligação entre Abraão e o povo árabe é igualmente fascinante. Abraão, o pai das nações, e sua esposa Sara enfrentaram desafios aparentemente intransponíveis quando se tratava de conceber um herdeiro. A jornada do casal é repleta de ansiedade e expectativa até que Sara, em um ato de grande sacrifício, permite que seu marido tenha um filho com sua serva, Agar. Desse elo improvável, nasce Ismael. No entanto, o divino tem suas próprias surpresas reservadas. Um milagre acontece, e finalmente Sara dá à luz seu próprio filho, Isaac. Essa bênção divina cria uma encruzilhada na história, levando Abraão a tomar a difícil decisão de enviar Agar e Ismael para a distante Arábia. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaac. E pareceu esta palavra muimá aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Gênesis capítulo 21, versículos de 9 a 13. Dizem que foi lá, nas vastidões da Arábia, que o povo árabe encontrou seu início. Assim, a história de Abraão se estende a duas nações, traçando laços que atravessam os séculos e conectam o povo árabe à sua ancestralidade. No labirinto da história, onde civilizações se entrelaçam e tradições se fundem, o domínio romano emerge como um capítulo decisivo na jornada da Terra Santa. Os romanos, conhecidos por seu meticuloso registro histórico, deixaram marcas profundas na região. A conquista romana deu origem à província de Judá, tornando a história mais tangível e de fácil rastreamento. Foi nesse cenário que uma figura transcendental surgiu, alguém cuja influência ecoaria através dos séculos, Jesus. Os judeus, oprimidos pelo jugo romano, encontraram em Jesus uma voz de esperança e renovação. No entanto, o descontentamento com o domínio romano se espalhou e se transformou em resistência. A revolta judaica contra o poder romano incendiou as paixões e precipitou uma tragédia de proporções épicas. A ira romana não tardou a se fazer sentir. Jerusalém, a cidade sagrada, caiu diante do ímpeto militar romano e o templo, o coração espiritual da nação judaica, foi reduzido a cinzas, restando apenas o Muro das Lamentações, um monumento à fé inquebrantável dos judeus. A destruição de Jerusalém reverberou não apenas na história, mas também no âmago da fé judaica, que aprendeu a sobreviver e prosperar nas cinzas do seu próprio passado. Com a mudança de regime, os romanos renomearam a província de Judá para Palestina, adotando o termo grego que muitos usavam para se referir à região. O destino dos judeus nas mãos dos romanos foi desolador. Muitos foram deportados como escravos, espalhados pelo vasto império romano. Alguns encontraram um novo lar na Península Ibérica, onde se tornaram conhecidos como Sefaraditas. Outros, seguindo trilhas desconhecidas, migraram para o norte da Europa, onde se estabeleceram como os Askenazes. Os séculos que se seguiram foram marcados por perseguições e reviravoltas. No grande palco da história, uma saga conturbada se desenrola na Terra Santa, onde as páginas da narrativa são tingidas com o sangue, a esperança e a luta do povo judeu. À medida que a história avança, nos deparamos com um período crucial, onde os eventos moldaram o destino da região de maneira indelével, a reconquista na Península Ibérica e as cruzadas em busca da recuperação de Jerusalém. Essas cruzadas, que ecoam através do tempo, infelizmente, deram origem a sentimentos antissemitas e a subsequente perseguição dos judeus. Enquanto a Europa fervia com intolerância, o Império Otomano emergia como uma potência regional na região da Terra Santa. Embora os otomanos não fossem árabes, compartilhavam a mesma fé islâmica. Eles estenderam um braço acolhedor para aqueles que fugiam das perseguições europeias, oferecendo uma vida relativamente mais segura. Muitos judeus viram nessa oportunidade um recomeço, encontrando refúgio no Império Otomano. Ao mesmo tempo, outros encontraram um novo lar na Península Ibérica, formando dois grupos distintos, os sefaraditas e os askenazes. No entanto, a sensação de serem uma nação sem terra se tornou uma agulha constante na consciência do povo judeu. A necessidade de um lar próprio se tornou mais urgente, alimentando a chama do movimento sionista. A ideia de um Estado judeu, um refúgio seguro contra perseguições, ganhou força. No entanto, as complexidades da política internacional entraram em cena. A eclosão da Primeira Guerra Mundial abalou o tabuleiro geopolítico, criando uma teia de alianças e rivalidades. Os britânicos buscaram ajuda dos judeus, prometendo apoiar a criação de um Estado judeu, enquanto simultaneamente prometiam apoio aos árabes na formação de um Estado árabe unificado. A conclusão da guerra resultou na divisão das terras do Oriente Médio entre o Reino Unido e a França, semeando as sementes do conflito moderno entre Israel e Palestina. No entanto, a situação se tornou cada vez mais intrincada. Os britânicos começaram a conceder mais autonomia aos árabes locais, especialmente no Iraque e na Transjordânia. Por fim, eles anunciaram apoio à criação de um Estado judeu na Palestina, onde uma comunidade judaica florescia. Essa decisão desencadeou uma onda de revolta entre os palestinos, que já estavam descontentes com a falta de um país unificado prometido anteriormente. As chamas da revolta se espalharam, provocando conflitos violentos. Alguns extremistas, tanto judeus quanto palestinos, recorreram à violência em busca de seus objetivos. A criação do Estado de Israel em 1948 foi um marco na história. Um evento que os israelenses chamam de Guerra da Independência e os palestinos chamam de Nakba, que significa catástrofe. A guerra deixou comunidades palestinas em ruínas e aproximadamente 750 mil palestinos deslocados. O nascimento de Israel foi seguido pela intervenção de países árabes vizinhos, dando início à Guerra Árabe-Israelense, a segunda fase do conflito. No final, Israel expandiu seu território, com o Egito controlando a faixa de Gaza e a Transjordânia anexando a Cisjordânia. A partir desse ponto, o conflito moderno entre Israel e Palestina começou a tomar forma. À medida que os britânicos gradualmente se retiravam da região, a ONU assumiu a responsabilidade de lidar com o conflito. A ONU propôs um plano de partilha da Palestina em dois estados, um para judeus e outro para palestinos, com Jerusalém como um território internacional. Enquanto os judeus aceitaram o acordo, os árabes o rejeitaram, resultando em conflitos intensos. Hoje, o Oriente Médio continua sendo um quebra-cabeça geopolítico, onde as tensões, atentados, a construção de assentamentos e a criação de uma muralha por Israel complicam ainda mais o cenário. A paz, tão desejada, permanece elusiva em uma região onde a história e a fé se entrelaçam de maneira complexa. No entanto, a busca pela reconciliação e uma solução duradoura continua a ser um imperativo, pois a Terra Santa é um tesouro compartilhado por todos, onde as histórias entrelaçadas de diferentes povos formam a tapeçaria da sua rica herança. Oremos para que a paz venha a reinar e que ela sempre prevaleça. Envie esse vídeo para um amigo que precisa ver isso. Obrigado por assistir e até a próxima.